Estamos quase na metade da fase regular e esses equipos já terminarão de enfrentar-se uns aos outros. Eu acho que a identidade que vai ter Leviathan como equipe é isso. É um equipe que se plantea ao frente e que não veja o rival grande ou algo por o estilo. Eu sinto que nunca nos vemos dessa maneira. Com o retorno, estou confiante. Tem a parte também da seleção de lados. Se a gente não conseguiu selecionar nenhum lado para começar as séries no turno, isso troca completamente. Vs Infinity Airlines, deveria haver um melhor Isurus, um Isurus mais forte, mais comunicativo, que se entenda melhor. Porque isso não foi o que representamos nas últimas semanas e temos que trabalhar muito nisso. Busco aportar tipo sendo como um aire novo ao equipe. He estado vendo os scrims deles para ver como que erros têm, solucionar os erros passados que já são malas costumas que tem o equipe. Você sempre quer chegar longe no torneio e pensar no longo prazo. Mas quando você começa sem victorias durante três partidas, quatro partidas, não pode pensar no longo prazo. Você tem que pensar na que segue e ganhar como é o lugar. Queremos enfrentar a R7. Cada vez que jogamos a R7, em um screen nos jogamos o Mundial. Que R7 aplastou todo desde o ano passado. Então todos tiram essa espina e acho que não se vão sacar até que se ganhe na final. Vitoria em sua primeira série. Abrem! E de que maneira esta nova temporada da LL demonstrando que o equipe mais constante até agora na competência. E de Hand, bastante mal parado, a Movistar da R7, campeão de clausura. O que me quedou é a resílência que tivemos. Depois da primeira derrota, podemos voltar a nosso jogo e não nos deixamos influenciar. Podemos manter a solidez que sempre nos caracterizou como equipe. Não vai haver stomp de nenhum dos dois equipos. Acho que agora mesmo, neste ponto da temporada, estamos bastante similares de nível. Acho que estamos os dois por cima do resto. Não tem dúvida que vamos ficar primeiro e segundo em regular season. VAMO REISON! VAMO REISON! VAMO REISON! VAMO REISON! VAMO REISON! VAMO REISON! VAMO REISON!